Hoje a gente começou os trabalhos aqui na Sociedade Ríblica Catarinense com o intuito de preparar os alunos para o Desafio Brasil, que é uma prova da Confederação Brasileira. É um campeonato a nível nacional, onde os juízes da Confederação vêm até os estados e julgam os cavaleiros desse estado. Ele vai distinguir quando eu espremo e quando eu alivio. E outra coisa, às vezes entra com a perna e trava com a mão. É esse tato, esse sentimento que a gente tem que ter. Que é diferente, que a equitação é diferente dos outros esportes. Tem que ter esse entrosamento. Eu estou encostando a minha perna, minha mão está recebendo esse contato, mas ela está permitindo o cavaleiro. Olha a diferença aqui. Ali no círculo em E em B, você fez ele antes da letra. Antes da letra. Aqui você vai fazer depois da letra. Você começa em C, passa ali 4 metros depois do H. Você vai olhando aqui na letra R, e agora você vai passar na letra R, entendeu? O seu cavalo não vai chegar lá, porque você está puxando ele muito para dentro. Vai gozando desse círculo com a réde de fora. As notas dos cavaleiros de cada estado são juntadas e eles competem entre si individualmente. Bom, vamos trabalhar agora a transição para a direita. Agora eu quero que o cavaleiro mais colocadinho na mão, hein? Aí, mantém o círculo à direita, curvatura. Isso, assim está bom. Vai empurrando agora com a senta até ele vir para baixo e para frente. Ótimo. Ótimo. Mantenha assim, nesse rígico. Monta. 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 Isso. Monta. Tá faltando um pouquinho de curvatura. Aí, pronta. Ok. Monta. 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 De curvatura. Curvatura. Leva lá na letra C. Mantenha em curvatura. Isso. E a réde de fora. Domine. Você pode também deslocar o teu peso. Pronta. Isso. Bom. Ok. Então, mantendo a perna e vai brincando com os dedos da mão de dentro, para a gente tirar essa reação. Calma. Entra com a perna. Entra com a perna. Isso. Vai dobrando ele aqui na réde. Então, o foco nosso, dessa vez, é voltado para a competição. Logicamente, nós temos de fazer alguns ajustes e passar alguma instrução a mais para os cavaleiros, na parte de treinamento, de trabalho, de preparação dos cavalos. Mas, focando também naquilo que eles precisam fazer durante a prova. Vale para fora. Perna de dentro na frente. Isso. Isso. Vamos outra vez. Ok. Ok. Com a perna bem fechadinha, perde o galopo na réde. É. É dessa aqui, em específico, que eu estou fazendo, porque eu tenho um pouco de Estados Unidos e lives, tem uma modalidade de madrugante, e tem um adestramento de madrugante. Ajuda, essa junta ajuda muito para o salto. Ajuda para o salto. Ajuda. Porque eu, tudo que ele me ensinou na primeira clínica, eu tenho usado desde então para o cavalo. E eu sei lá, por exemplo. A gente também está fazendo um trabalho voltado para o salto. O uso do adestramento, como eu sempre digo, como ferramenta de preparação, de formação, de recuperação dos cavalos, de todas as modalidades. E aqui, no caso, trabalhando os cavaleiros para a modalidade de salto. Conversando aqui com a Eara, ela falou, ela comentou que depois da última clínica que ela fez contigo, que foi a primeira clínica dela, começou a usar várias coisas, já nas provas de salto. A gente tem cavaleiros com muita habilidade, que conseguem ter bons resultados no salto, mas quando o cavaleiro se dispõe a aprender a equitação da maneira correta, ele vai ter um diferencial sobre os outros cavaleiros. Então, o adestramento entra aí como um grande diferencial, na verdade, para aqueles cavaleiros que disputam as provas de salto e até cavaleiros que chegam nos níveis mais altos do salto, esse conhecimento técnico que o adestramento traz é que vai então fazer eles estarem alguns passos à frente dos outros cavaleiros que não se dedicam tanto a essa modalidade. E assim, para baixo e para frente. E... O adestramento como auxiliar no salto. Mas o que eu estou já comentando com todo mundo, que eu não sei que vocês já sabem, que a gente vai ter um desafio em Brasil de adestramento no dia 5 de julho. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver vocês trabalhando no nosso cavaleiro, para eu dar uma avaliada e depois a gente vai vendo o cavaleiro, tá bom? Eu quero ver vocês trabalhando no nosso cavaleiro. Eu quero ver vocês trabalhando no nosso cavaleiro. E aí, para você, eu vou mostrar, vou molhar no S, mas eu vou passar aqui, ó, antes dele, tá vendo? Ele vai ficar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O adestramento é a essência de toda a equitação. Ah, lembrando, se inscreve no canal, deixa seu like e vê os outros vídeos que vão aparecer.